Fundo Preto. Uma iniciativa ONU Mulheres. Produção executiva papodehomem.com.br. Grupo Boticário apresenta... Eu comecei a questionar as suposições baseadas em gênero há muito tempo atrás. Quando eu tinha oito anos, fiquei confusa ao ser chamada de mandona, porque eu queria dirigir as peças que fazíamos para os nossos pais. Mas os meninos não eram chamados. Aos 14 anos, comecei a ser sexualizada por membros da imprensa. Com 15 anos, minhas amigas começaram a sair dos times esportivos, porque não queriam parecer musculosas. Aos 18, meus amigos homens não podiam expressar seus sentimentos. Texto. Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero. Dia. Quadra esportiva. Eu acho que a gente precisa, de maneira urgente, falar com os homens sobre as questões de gênero, né? Porque quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só sobre o gênero feminino. A gente está falando do masculino. E muito se fala do que é ser mulher, mas pouco se fala do que é ser homem. Aline Ramos, jornalista e editora do site, que nega é essa? Existem muitas formas. E quando a gente coloca o estereótipo ali como principal, é como se nós negássemos que todas as outras formas de ser mulher existissem. E pior, coloca que essas outras formas são erradas. E aí o mesmo acontece com o homem. O estereótipo de ser mulher é ser feminina, ser delicada, doce. Só que nem toda mulher é feminina, delicada e doce. Existem homens que choram. Então, quando um homem chora, ele está errado, a sua masculinidade entra em jogo. Eu acho que isso é algo que reduz muito a nossa experiência. Não é negar a diferença que a gente procura negar a desigualdade. É a diferença que foi, de alguma forma, valorizada do masculino em relação ao feminino que criou uma hierarquia, que criou uma desigualdade. O que as pessoas não veem é que... Mariana Donatelli, Associate Principal McKinsey & Company. Mas antes de eu não meço, as mulheres tendem a pedir menos aumento de salário, as mulheres tendem a almejar menos, uma mudança mais rápida de posição. E quando a gente olha os números, é isso que acontece. A remuneração das mulheres é 30% menor do que a dos homens no Brasil. E a diferença de salários entre uma mulher negra e um homem branco é ainda maior. Elas recebem 61% a menos do que eles. Em casa, as mulheres ainda realizam o dobro, ou mais que o dobro, do trabalho doméstico realizado pelos homens. A representação delas no Congresso do nosso país ainda é de apenas 10%. E no mundo, uma em cada três mulheres sofre violência em algum momento de sua vida. Carrinho de Brinquedo Na criação dos meninos mudou muito pouco. Mesmo de 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados... Carla Averbuch, escritora e editora do site lugardemulher.com.br Não pode ter mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres... Ivan Martins, jornalista e escritor. Homem não leva desaforo para casa. Mulher minha não faz isso ou não faz aquilo. E essas coisas ficam ecoando na tua cabeça. Essas coisas com o passar do tempo te definem. Você é criado, é ensinado a todo um processo de educações e de imitações. Marcelo Silva Ramos, antropólogo e cientista social. Delicada, sensível, educada, não sentando de pernas abertas, não se sujando. Um menino tendo mais liberdade com o corpo, podendo se relacionar e sendo estimulado a se relacionar com muitas mulheres. Não broxar, não negar o sexo. Doutora Nadine Gassman, representante ONU Mulheres Brasil. Os homens têm que encontrar formas de viver melhor com eles mesmos, porque eles estão se matando entre eles. Estão matando e agredindo as mulheres. E estão perdendo uma série de coisas que são parte da vida cotidiana que são muito importantes. Compartilhar a criação dos filhos e das filhas. Poder amar, poder sentir, poder chorar. Se você pega e você percebe... Benedito Medrado, pesquisador e professor de psicologia. Na verdade, não só do Brasil, mas do mundo, é composta por homens. Quando você pensa as causas de adoecimento e de morte dos homens, do que é que os homens morrem e adoecem? A gente está vendo o tempo inteiro campanhas falando aí de câncer de próstata, câncer de pênis. Essa é uma das causas, mas não é a principal causa de morte dos homens. A principal causa de morte dos homens é o machismo. O machismo mata os homens por vários motivos. Seja pelo descaso com a saúde, pela relação perigosa com bebidas alcoólicas ou com o modo agressivo de dirigir. Para entender melhor esses comportamentos e crenças e as relações entre homens e mulheres no Brasil, em 2016 realizamos uma pesquisa qualitativa que atravessou vários estados. E uma pesquisa online com mais de 20 mil participantes, abordando temas como relacionamentos, violência e comportamento. Com respostas de todas as regiões do Brasil, os resultados ajudaram a mapear atitudes e crenças de diversos perfis brasileiros envolvendo esses temas. Passarinho na gaiola. A questão dos aprisionamentos, como a gente chamou. Rodrigo Trevisan, psicólogo e diretor da ZOMA. E também da própria pessoa com ela mesma. E essa prisão faz como se fosse um filtro, não permitindo que esse homem divida mais dos seus sentimentos, das suas frustrações, das suas inseguranças. Então eles gastam uma energia muito grande para manter essa imagem de durão, de eu consigo, eu me basto, com medo de correr um risco de serem rotulados por algum termo pejorativo. Ah, é frouxo, isso não é coisa de homem. Elas prendem os homens dentro de fachados. Psicólogo e diretor da ZOMA. Na medida em que eles admitem que gostariam de expressar mais, é porque existe algo por trás desses muros que seria interessante expressar. No bar, pessoas sentadas à mesa. Homens tocam instrumentos. Eu acho que tudo isso é construído culturalmente, nas nossas relações, no dia a dia, no modo como a gente é educado. Esse machismo, ele não se manifesta só em relação às mulheres. Se manifesta em relação aos outros homens, inclusive aqueles que decidiram ter uma opção sexual diferente. Você dizer para o seu filho, você não pode voltar apanhado, você não pode brincar de boneca, você não pode abraçar o seu coleguinha, e por aí vai. Você vai falando tantas asneiras, tantas besteiras no dia a dia, que isso vai fazendo com que cada vez você se torne mais limitado. Isso meio que me distanciou um pouco de mostrar a minha sensibilidade. E eu acho que eu só consegui mostrar a minha sensibilidade a partir do momento que eu cheguei a amadurecer e a entender a minha colocação como homem, não como homem que era imposto, sabe? Só os homens escutam uma frase, que é o seguinte, anda que nem homem. Michel Alcofarado, pesquisador. E fica muito difícil, depois que você tem, sei lá, 30 anos de aculturação nesse processo, 30 anos de educação nisso, você falar, agora você é diferente. Como ser um homem, como ser uma mulher, nessa estrutura de classificação, quando um sistema de classificação não dá conta, né, mais das diferentes possibilidades de ser homem e ser mulher na nossa sociedade. Dia. Homem caminha pela rua. Não querem 27 anos, quero agora, saber que não mata um de nós a cada 27 horas. Ferro do Dalaki, porque meu ferro é seu ferro. E o ferro de cada um, enfraquece esses medos, o homem não pode ser frágil. Rico Dalazan, músico. O homem negro, ele nunca é associado a nada frágil. O homem negro é o homem forte, o homem negro é o homem escravo, é o homem fortão, é o homem que constrói cafezais e cafezais em fazendas na história do Brasil. O homem negro, ele tá nas obras, ele tá construindo prédios desses. O homem negro não tá associado a canetas, pincéis, baquetas. Eu me via sempre assim. Eu gosto de arte, eu gosto de música, eu gosto de fazer coisas que remetem à fragilidade. Eu sei ser homem se for um homem frágil. Pode ser? Pra mim já era muito claro o como eu era visto, por ser negro. E no canto mais íntimo da minha mente, eu falava, cara, mas eu gosto de menino, como que isso vai acontecer? Agora, na minha casa, não existia nenhum pensamento, nem cultura, sobre, ok, Rico, você é um garoto gay. Tudo ótimo. Não, você vê ali alguém fazendo, zoando gay que passa na TV, zoando um personagem gay, zoando, e você fala, cara, se eles estão zoando o que tá lá longe na televisão, imagina o que tá em casa. Até você entender, você criar identidade e atitude pra aceitar isso, nessa você deixa de ser muitas carreiras que você tem tino pra ser. Ah, ele desenha, vai ser arquiteto, ah, arquiteto é bicho. E às vezes parece que é só uma brincadeira, mas nunca é uma brincadeira só. Tudo que tem a ver com gênero, tudo que tem a ver com raça, nunca é uma brincadeira. Porque você tá falando de, da humanidade da pessoa. As mulheres e mulheres negras carregam isso de uma maneira muito forte, de que você não pode errar, porque é aquela única oportunidade. Sempre tive muito claro que eu deveria ser a melhor em tudo, porque seria me cobrado duas vezes mais. justamente por ser negra e por ser mulher. Já parte do pressuposto de que, como eu sendo uma mulher negra, eu não poderia, né, ser desenvolvida em diversas áreas. Olhos castanhos, sobrancelhas finas, mulher negra. Ele tá na maneira que a sociedade é estruturada. Taís Fabris, publicitária e fundadora do coletivo 65 barra 10. Há problemas numa sociedade patriarcal em que os homens ocupam a maior parte dos espaços de poder, a mulher é relegado o espaço doméstico, que também é em si um espaço de poder. As mulheres são vetadas todos os outros espaços. Então, a rua, o trabalho, a escola, o dinheiro, a comunicação, esses espaços não pertencem às mulheres. A nossa sociedade, ela é estruturada desse jeito e já faz muito, muito, muito tempo. O machismo é a crença na superioridade dos homens sobre as mulheres. Ele se repete em nossa sociedade de muitas maneiras. Nos filmes, nas relações pessoais, nas escolas, no trabalho. O machismo não é o contrário do feminismo. O feminismo não defende a superioridade das mulheres. Seu objetivo primordial é desconstruir o machismo que afeta homens e mulheres e conquistar o acesso a direitos e oportunidades iguais a todos os gêneros. Milena Dugarmo, assistente do projeto Instituto Promundo. As mulheres foram no mercado de trabalho, né? Foram trabalhar, foram tomar pílula, mas os homens não vieram pra casa. Eles não vieram cuidar de filho, eles não vieram fazer serviço da casa, não vieram fazer o jantar. A mulher começou a acumular a dupla ou a tripla jornada e começou a ter muita reclamação e muito movimento em prol dessa libertação das mulheres disso. O que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo com que outras mulheres trabalhassem pra nós, cuidassem dos nossos filhos enquanto a gente ia pro mercado de trabalho, né? Que a mulher branca, classe média, conseguiu ir e aquela mulher negra da periferia ficou trabalhando na sua casa. Porque a gente não discutiu que também era importante que os homens voltassem pra casa e lavassem as suas roupas e as roupas do seu companheiro dos seus filhos, limpassem essa casa. Alguns homens que dão relatos, ah, eu vou pra pracinha com o meu filho, eu sou o único pai. As pessoas me chamam de vagabundo porque eu fico em casa com o meu filho e não tô trabalhando. Então ele fica se justificando por ter voltado pra um espaço que sempre também foi dele, ou pra finalmente estar entrando nesse espaço, vamos dizer assim, né? É muito comum você escutar de homens, por exemplo, mas assim, eu sou um cara super legal, eu ajudo a minha mulher em casa. Eu ajudo a cuidar do filho, eu ajudo nas tarefas domésticas. E eu sempre chamo a atenção que quando ele diz que ele ajuda, ele não tá reconhecendo a tarefa como dele. Então cuidar da casa não é uma tarefa feminina, é uma tarefa de quem mora na casa. Sejam homens, mulheres, enfim, independe disso, né? A noção de cuidado e o mundo do cuidado é muito distante do mundo masculino, né? Ele vai aprender, ele vai entrar no mundo do cuidado, muitas vezes, né? Pela questão da paternidade, por exemplo, já adulto. Enquanto eu tenho uma licença maternidade de 180 dias e eu concedo 5 dias de licença paternidade pra um pai, de que cuidado eu tô falando, né? O que eu espero desse homem que tem 5 dias de licença em termos de cuidado com o bebê que acaba de nascer? Recife, Pernambuco. Dia ensolarado. Praia. Edifícios à beira-mar. Casa. Cartaz. Instituto Papai. Homem de 40 anos. Branco. Usa óculos retangulares. Existem várias outras dimensões que muitas vezes não são pensadas que é necessário que se trabalhe com os homens numa perspectiva da construção machista. Coordenador executivo do Instituto Papai. Que causa muito prejuízo à vida das mulheres, mas que também causa prejuízo à vida dos homens. Panfletos. Rolos de fitas. Caixas organizadas. A gente trabalha geralmente e principalmente com grupos de homens jovens. A gente vai nas escolas e eles vêm, fazem a inscrição e dentro dos projetos a gente faz uma oficina de seleção com esses jovens que se interessam e aí a gente começa a desenvolver o trabalho com eles. Rapaz de 16 anos conversa com mulher de 30 anos, morena e com cabelo encaracolado. Ela sorri. Mulher atravessa a rua próximo a três rapazes. Eles caminham pela calçada. Nos grupos que eu faço parte eu vejo muito mais um sofrimento adivindo a posteriori. E o incentivado é para que eles sigam esse perfil típico do homem como provedor, do homem como o que tem mais libido. Então tudo isso para eles é muito normal. Depois que a gente promove algumas reflexões a gente tenta fazer com que eles estremeçam esses patamares de uma vida assim toda levada a esse tipo de construção é que eu vejo alguns sendo induzidos a pensar poxa Germana mas como poderia ser diferente para mim? Na sala de aula rapazes sentados em roda. No primeiro momento a gente sempre parte para um momento lúdico mas por que esse momento lúdico é importante? Primeiro porque a gente acredita sim que às vezes destravando o corporal a gente torna a via de acesso mais empática em relação aos jovens e segundo porque a gente percebeu segundo a própria fala deles que muitos não tiveram acesso ao brincar desde muito cedo e que isso surge como uma carência uma lacuna na vida deles e que ali em algumas brincadeiras a gente volta a ser criança junto rapaz negro de 15 anos ele deita sobre uma folha de papel com canetinha colega risca o contorno do rapaz e depois a gente passa muito mais para um momento reflexivo muitas vezes casando o lúdico com o reflexivo mas outras vezes explorando apenas o lúdico em sua potencialidade ventilador ligado eu lembro de um jovem do grupo passado e ele dizia que a primeira vez que ele experimentou o álcool ele devia ter por volta de 3 ou 4 anos e aos 17 anos era tão normal e tão aceitável para que ele bebesse muito que ele ficasse bêbado que se ele pusesse em risco que depois que ele pensou que podia ser diferente que ele dizia poxa vida como é que eu até então fui tão fui tão pouco sensato comigo mesmo e nunca tinha pensado sobre essas questões assim que para exercer a minha masculinidade poderia ser de um modo diferente são essas narrativas que faz com que a gente pense que o nosso trabalho tem um efeito sabe que tem um reflexo na vida deles então logo a gente já trata dessas questões tem jovens que eles entram com um discurso machista com um discurso muitas vezes homofóbico e ao final de um processo de um ano e meio dois anos de trabalho que a gente realiza eles começam a revelar o quanto eles não percebiam que aquilo que eles faziam era uma reprodução do machismo era homofobia e quanto aquilo era prejudicial a eles gotas escorrem pelo telhado ondulado essa interação com os projetos Arthur ex-participante do Instituto Papai até essa visão de que mulher não tem que estar em casa não tem que estar cuidando necessariamente da casa ou do marido e só dos filhos a mulher ela tem que estar onde ela quer então eu acho que essa visão é muito elevada em relação a que eu tinha e que é uma ideia correta das coisas que ninguém necessariamente é dono de ninguém ou pode ser dono de ninguém apesar do machismo causar danos para todas e todos os homens ainda se encontram em uma situação vantajosa muitas vezes usufruem de privilégios sem se dar em conta disso como poder sair na rua sem medo de assédio não ter seu humor taxado como loucura não ser objeto de desejo desde a puberdade não ter sua sexualidade reprimida não serem cobrados exclusivamente pelo trabalho doméstico e muitos outros não dá pra gente obscurecer não dá pra gente negar não dá pra gente desconsiderar que ser homem na nossa sociedade tem privilégio a grande questão do homem cego é que como ele não vive a experiência de ser mulher ele não sabe o que está acontecendo Maria Júlia Pinheiro atriz dramaturga e poeta uma vez eu estava andando numa rua com um amigo meu tinha aqui uma padaria cheia de homens aquela padaria que você sabe que você não pode passar porque você sabe o que vai acontecer quando você passar eu dei toda uma volta e quase fui atropelada e passei pela frente pra não passar na porta da padaria quando ele me encontrou esse meu amigo virou e falou nossa olha como você é perdida pra que dá toda essa volta você não sabe nada de caminho eu sei como é essa situação eu sei que eu sairia me achando um lixo que eu sairia me achando um pedaço de carne e eu não ia passar por isso e aí eu expliquei pra ele a minha situação ele é verdade nossa eu nunca pensaria nisso é verdade e aí se você pensar bem se eu não tivesse explicado pra ele eu teria sofrido duas opressões numa atravessada de rua que é a de que eu sou menor porque eu não sei fazer caminhos rápidos e de que eu sou um objeto na rua porque a rua não é minha se por um lado a limitação que se coloca para os homens eles não poderem se envolver no cuidado das crianças por exemplo por outro lado é um privilégio na sociedade que a gente vive que não valoriza o trabalho do cuidado que valoriza apenas o que a gente faz no âmbito público e não no privado quando a gente vai olhar para os privilégios a gente esquece de olhar as privações quando a gente vai olhar as privações a gente esquece de olhar os privilégios é esse jogo que a gente tem que fazer constante para poder evitar criar leituras maniqueístas porque não adianta substituir uma visão pela outra de uma hora para a outra dizer que agora os homens não são mais machistas os homens são vítimas do machismo não, os homens e as mulheres são vítimas e produtores e reprodutores do machismo então se a gente quer mudar a situação de violência a gente tem que entender eles como parte do problema e portanto também como parte da solução Rio de Janeiro Rio de Janeiro Comunidade no Morro Estátua do Cristo Redentor A gente está aqui no bairro da Lapa Marco Aurélio Martins Coordenador Executivo Instituto ProMundo Que é uma organização brasileira uma organização que trabalha com promoção da equidade de gênero e transformação de masculinidades também vamos conhecer Sorrindo ele passa pela porta no fundo azul ProMundo em letras em alto relevo Fotografia de criança abraçando o homem Panfletos A gente tem trabalhado muito hoje em dia em opor a transmissão da violência à transmissão do cuidado ou seja o cuidado como uma ferramenta para transformação e para eliminar certos ciclos de violência A gente fez uma pesquisa recentemente que não aconteceu só no Brasil mas aconteceu no Brasil no Chile em mais de dez países alguns desses dados revelam que homens criados em ambientes equitativos tendem a reproduzir esse tipo de comportamento na vida adulta por outro lado homens também que são criados em ambientes violentos tendem a aprender isso como forma de mediar suas relações também então é um comportamento aprendido A gente trabalha com grupos de homens ou grupos de homens e mulheres que sejam pais e mães e a gente trabalha com isso como lidar com aquela emoção como aquele comportamento violento passa a ser um comportamento não violento como educar os filhos sem violência comunidade casas no morro casas de alvenaria com tijolo à vista aqui na comunidade quer dizer os homens tem mudado justamente porque tem surgido grupos o próprio Márcio Chagas ex-participante do Instituto ProMundo da igualdade de gênero tem um campeonato aqui organizado pelo ProMundo e foi proposto foi feito esse campeonato com troféus árbitros foi assim acho que todo mundo fala que foi o melhor campeonato de futebol que teve aqui na comunidade a principal exigência que o ProMundo fazia para participar do campeonato para jogar era assistir as palestras tem um amigo meu que o pai foi traficante e ele andou pelo mesmo caminho do pai depois saiu mas carregava aquilo de aquela coisa dura e ali nas palestras a máscara caia tirava a máscara aquela máscara dura sabe tirava aquela capa de super-homem o que fazia os homens voltarem na palestra é justamente isso de ver que aquele amigo ali que eu pô aquele cara ali e duvidas se ela chorando porque aquele durão estava chorando então eu falei pô eu também posso fazer eu também posso me abrir eu também posso botar meus medos meus traumas pra fora eu quando vou trabalhar com grupos eu costumo muito provocar sabe por exemplo grupo de adolescente vou criar meu filho de um jeito e minha filha de outro aí eu devolvo pro adolescente então você vai ser um pai machista às vezes a gente percebe que eles ganham armas e carros quando eles crescem a gente não quer nem que eles se matem nem que eles morram no trânsito tudo isso acaba sendo construído desde pequeno sabe e quando grande eu acho que a gente cobra muito desse homem sem que ele consiga entender o que está acontecendo parece que as mulheres já despertaram há mais tempo até por serem vítimas de uma série de violências e os homens não os homens parece que eles estão tendo um despertar agora agora que eles se interessam por igualdade de gênero por expressar suas emoções por serem pais segurando a mão do menino o homem passa pelo portão da casa fotografias de crianças nos porta-retratos sorrindo o menino abraça o homem Joaquim Pessoa servidor público e músico ainda não combina ainda não não parece com virilidade não tem cara de macho e aí o homem se incomoda eu acho que ainda é um incômodo se a cabeça do homem não for trabalhada para entender que não é menos esse outro papel ele vai sofrer com aquilo ele vai se achar que é menos que ficou para trás e é o que eu digo é um momento de vida é uma fase na vida do homem e da criança que não volta então se o homem perder essa oportunidade de ser naquele momento ele jamais será e se não for construído ali é muito difícil você construir no futuro você conseguir recuperar esse papel e ser para um jovem o pai que você não foi na infância dele hoje eu vivo em função do meu filho eu trabalho pensando no bem estar dele se eu for ver comprar uma calça para mim e ver uma roupa que seja que eu olhe seja a cara dele eu compro a roupa e não compro nada para mim aí ele fala filho papai por que você botou meu nome no teu braço eu falei não filho porque você faz parte de mim você é um pedaço de mim isso é para você ver o quanto eu te amo se eu não faço no corpo todo que eu não dá Deus não podia me dar um presente maior do que o meu filho melhor do que o meu filho com os olhos vermelhos o homem de 35 anos negro e com cabelo grisalho balanço no parquinho o principal malefício do machismo para as mulheres é justamente porque as mulheres não são vistas como indivíduos que merecem ser respeitadas ouvidas e que são inteligentes e que podem produzir algo é sempre colocada nesse lugar de inferioridade então quando as mulheres são vistas nesse lugar de inferioridade existem uma série de violências tanto simbólicas como físicas a violência contra a mulher ainda está muito presente no Brasil e pode se manifestar de diversas formas física pela violência corporal sexual pelo abuso assédio e estupro psicológica via ameaças e chantagem e patrimonial quando se retira das mulheres objetos documentos pessoais e recursos econômicos desde 2006 a lei Maria da Penha prevê a reabilitação de homens autores de violência através de grupos reflexivos sobre o tema infelizmente poucos lugares oferecem esse serviço mas os resultados são visíveis quando um homem que já agrediu passa por um grupo de suporte o índice de reincidência cai de 75% para até 5% antes de falar dos danos do machismo para os homens a gente sempre tem que falar dos danos do machismo para as mulheres porque o feminismo ele não é protagonizado pelas mulheres a toa as mulheres estão morrendo na mão dos homens os homens também estão morrendo pela violência que eles mesmos causam como é que você tem que ser um homem você tem que se portar com violência você chega na tua casa você desconta para um amigo e fala pô mas aí o cara falou isso para mim e você não deu uma porrada na cara dele? se alguém fala isso para mim eu saio no braço e você já começa a cultivar dentro do sujeito também uma cultura de violência se a gente pega os adolescentes em conflito com a lei que estão cumprindo algum tipo de medida sócio-educativa em torno de 95% também são meninos o que faz com que a gente tenha essa relação tão próxima entre masculinidade e violência ficou muito claro na questão de percepção de violência que há um descompasso muito grande entre o gênero feminino e masculino o gênero feminino percebe muito mais outras atitudes como sendo violentas que o gênero masculino não percebe isso a gente já consegue imaginar o impacto que tem no dia a dia porque o gênero masculino está sendo violento está exercendo essa violência diariamente não está percebendo que está sendo violento você não vai sair comigo desse jeito com essa roupa com esse decote com essa saia tem determinados mecanismos de controle que muitas vezes são sutis são da ordem da sutileza mas nem por isso são menos violentos as outras coisas dessas violências invisíveis que são por exemplo ah mas mulher não entende de trânsito né esses pequenos dados que passam sobre nós e que fazem com que a gente acredite que a gente tem certas limitações que na verdade a gente não tem isso muda a nossa formação enquanto ser óbvio que é mais difícil para um homem perceber essas violências mas essa cegueira também não é à toa porque é bastante confortável não ver eu não preciso lidar com o que eu não vejo então a partir do momento que você se propõe a ver veja ouça na pesquisa nós identificamos diferentes perfis de brasileiros vamos imaginar que eles estão organizados num espectro do mais machista para um menos machista nesse primeiro ponto mais extremo nós temos pessoas que acreditam em tudo que se refere a diferenças de gênero que o homem que é homem não leva desaforo para casa que ele deve ter a última palavra em casa que a mulher deve decidir se a sua prioridade é a família e os filhos ou se é o trabalho ela deve evitar roupas que sejam muito provocativas são pessoas realmente que acreditam nessa imagem estereotipada do homem e da mulher depois no meio do caminho nós temos três outros perfis um perfil específico que concorda com a existência de um papel tradicional masculino mas eles não têm essa mesma visão sobre a mulher eles têm uma visão um pouco mais livre um outro perfil é justamente o oposto tem essa ideia mais conservadora sobre a mulher mas não vê essa pressão sobre a identidade e a imagem masculina o terceiro ainda desses perfis intermediários ele é um grupo que não vê essa imagem estereotipada nem masculina nem feminina mas ele não vê um benefício ou o porquê da existência de igualdade no outro extremo nesse grupo as pessoas discordam mais que todos os outros em relação a todas essas crenças elas não acreditam que o homem tem um papel específico que a mulher tem um papel específico para falar sobre violência vamos simplificar um pouco e dar foco nesses dois extremos nesse grupo mais machista oito a cada dez pessoas são homens na outra ponta seis a cada dez são mulheres o que mais nos chama atenção é observar as diferenças entre aspas de dados de violência nesses dois grupos extremos vamos pegar algumas questões por exemplo dar sacudidas apertões ou empurroens nos parceiros e nas parceiras nesse grupo mais machista quatro a cada dez pessoas já fizeram e ou sofreram já tiveram envolvidas com esse tipo de violência no grupo menos machista três a cada dez essa diferença não parece tão grande se nós observarmos violências mais sutis como controlar onde o parceiro vai verificar o celular controlar o que veste o grupo mais machista sete a cada dez pessoas já tiveram envolvidas com essas violências no grupo menos machista seis a cada dez por fim talvez o dado mais chocante o tapa na cara grupo mais machista entre duas e três pessoas a cada dez grupo menos machista duas nós vemos crenças em transformação mas comportamentos muito próximos nós gostamos de pensar que essas crenças mostram uma tendência de uma transformação social porque toda mudança ela começa de dentro pra fora com as pessoas entendendo essas violências tendo críticas sobre o seu próprio comportamento e depois colocando em prática porque essa violência é relacional ela é cultural na medida em que eu estou envolvido numa cultura de violência numa cultura em que é normal controlar o outro ou ser controlado eu naturalmente acabo muitas vezes me envolvendo em situações violentas por mais que as minhas crenças me afastem disso na nossa metodologia de paternidade do Pramundo a gente através de vários estudos tanto nós quanto de outros pesquisadores a gente percebeu que existe uma transmissão intergeracional pro mal a gente fala quando acontece essa transmissão da violência é um neto que via o avô bater na avó ou bater no próprio pai enfim e o que a gente começou a perceber é que o homem mais envolvido conseguia fazer com que essa transmissão não fosse da violência mas fosse do cuidado o homem que cuida divide as tarefas está presente na vida dessa criança se ele cria um menino o menino vai aprender a ser mais equitativo quando ele crescer se ele cria uma menina a menina vai entender que relacionamento não é baseado em violência é baseado em respeito é baseado no homem dividindo as tarefas é baseado no que cuida então a gente consegue fazer com que na próxima geração dos nossos filhos e dos nossos sobrinhos enfim as novas crianças vão conseguir entender que a forma dela demonstrar afeto não tem nada a ver com controle não tem nada a ver com violência uma das formas de promover a igualdade de gênero é com a educação as escolas podem ser esse espaço para questionar a diferença entre homens e mulheres para isso é preciso fazer da escola um ambiente livre de preconceitos e aberta a diversidade então a base do trabalho da escola é Etienne Janiac orientadora educacional essa questão do respeito a quem eu sou a quem eu penso a quem eu sou diferente do outro e poder afirmar isso né então a gente trabalha procura trabalhar com isso desde os pequenininhos assim questões como gênero questões como a cor questões como síndrome de Down são questões que a gente se depara constantemente e assim que a gente entende que a gente realmente cria uma mentalidade diferente se toda vez que aparecer uma situação de machismo por exemplo o professor poder parar e falar nossa olha o que você falou será que você entendeu como isso impactou no outro Corredor Sombra da Grade eu estava em casa eu tinha acabado de almoçar eu recebi mensagens de um número totalmente de um menino da minha sala e mensagens ofensivas na hora eu fiquei chocada eu olhei eu liguei para minha melhor amiga e eu não sabia o que fazer e eu sempre falei sobre essa situação eu sempre falei sobre assédio eu sempre compartilhei coisas sobre como relatar o assédio sobre como perceber o que é assédio mas nunca tinha acontecido comigo eu fiquei indignada porque eu me senti sem voz na hora eu não sabia de quem tinha vindo o assédio eu não sabia por que eu não sabia o que a pessoa falaria quando eu questionasse eu me senti muito violada muito violada eu senti que eu não que eu realmente não tive voz que eu não tive poder sobre o meu corpo porque ele ele me viu como um pedaço de carne sabe e desculpa eu sinto raiva e fico emocionada ao mesmo tempo porque eles se naturalizaram isso era normal me ver como nada entendeu era normal me ver como um simples pedaço de carne menina de 16 anos branca com cabelo liso e castanho a questão não era punir e dar uma advertência porque aconteceu na escola a questão era fazer ele entender que ele não podia fazer isso comigo porque pra eles era comum eles conversam das meninas assim e eu resolvi levar essa questão pra minha sala então a situação da Isabela que acabou gerando toda essa nossa conversa eu acho que ilustra muito bem isso ela chegou e falou isso me tocou o que aconteceu com ele ter me passado essa mensagem de uma forma agressiva me fez mal como que eu lido com isso porque ninguém tá me entendendo e aí eu falei e aí como que você lida com isso o que a gente pode fazer pra conseguir trazer essa discussão de uma forma mais ampliada pra todos chamar só ele na minha sala mas será que a gente não pode aproveitar isso pra olhar pra essas questões de uma forma mais sincera mais corajosa a gente abre um círculo a gente lê o artigo ou a gente assiste um filme a gente tem um tema mobilizador dessa discussão e depois que esse artigo é lido que o vídeo é visto a gente começa a debater no pátio livros pendurados corredor eu acho que assim quando a gente vai falar de trabalhar a questão de gênero dentro de escola a gente tem que pensar muito no como fazer isso então o educador ele tem que proporcionar um ambiente de muita tolerância e um ambiente muito confortável pro aluno e a partir disso que ocorra a desconstrução de alguns conceitos falaram com vocês o que vai rolar? a gente falou que a gente vai chorar se abraçar? faça não senão eu choro não o que eu queria sugerir da gente começar fazendo é um exercício super simples a gente vai passar uma folha de papel pra cada pessoa aqui e o que eu vou pedir é que vocês escrevam nessa folha sem deixar nome sem deixar um outro ver algum sentimento que você sente que vocês tem dentro de vocês que vocês gostariam de expressar mas não conseguem garotos sentados em roda vamos fazer o seguinte vamos agrupar vai passando agrupando todos pra chegar em mim todos de volta a gente vai embaralhar o que a gente vai fazer agora é que cada um de nós vai ler em voz alta o que tem no papel e o que tem no papel representa um pedaço do que está escondido em algum outro homem aqui nessa sala então vamos ler em voz alta carinho barra afeto amor e liberdade amor e afeto autoconfiança amor medo de falhar na vida sensibilidade nada 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 ao mesmo tempo que tem muita gente expressando que gostaria de de dar e receber mais carinho tem muita gente que diz nada por que que vocês acham que chorar é uma coisa difícil do homem expressar se tem tanto sentimento por que que o homem não chora desde pequeno você ouve isso então não tem um porquê você só sabe que você não pode e aí você vai ficar assim você não tem ah por que que eu não vou chorar porque é porque não deve você tem que erguer a cabeça e ficar bem o homem sempre foi taxado como guerreiro como protetor e quando ele chora ele admite que ele perdeu tipo ele fala que ele não aguenta mais vocês já se sentiram pressionados alguma vez a fazer alguma coisa pra mostrar que vocês eram mais homem já com certeza várias vezes porque tipo eu não bebo várias meninas falam pra mim tipo ah eu que sou menino e bebo você não bebe você é bichona sabe mas eu não digo porque tipo eu não quero beber eu não vou beber então por que eu iria beber pra mostrar que eu sou homem não precisa disso ah por exemplo você tá numa festa você não tá afim de ficar chegando em menina assim aí tipo tem uns amigos teu que tá e se você não tá os caras te matam não vem você é gay vamos vamos para a mulher não sei o que ou não eu tô de boa os caras você é muito viado não sei o que entendeu já teve isso e o próprio machismo ele obriga a mulher a ver a a ver a sei lá a serva do homem mano que realmente ela não deve ser os dois tem que ser igual se os dois tiver que partilhar o peso de liderança o peso de cuidar da casa não vai ficar pesado pra ninguém a intenção desse projeto nunca foi Guilherme Pessoa obrigado a entender sobre o gênero a intenção desse projeto foi criar a pulga mesmo atrás da orelha porque dentro do projeto da escola de um projeto de sociedade não é a exclusão que vai gerar a igualdade é conhecer e respeitar o outro pelo outro né e entender que nós estamos no mesmo espaço no corredor armários de metal eu acho que não existe nenhuma mudança na sociedade que não seja por meio do diálogo eu percebi que caramba meus amigos são machistas e aí eu comecei a falar sobre né porque um dos pontos importantes é não se calar mais não aceitar mais eu acho que a grande dificuldade também em todo esse diálogo é que as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade de reconhecer em si características que ela recrimina óbvio quem é a pessoa que vai se dizer racista quem é a pessoa que vai se dizer homofóbica quem é a pessoa que vai se dizer machista só que as nossas instituições e a nossa cultura ela se reproduz a partir de modelos e práticas machistas homofóbicas sexistas e orientadas por classe então não tem como os antropólogos têm uma metáfora que eu acho ótima que é não tem como você estar dentro do buraco e tentar puxar pelo cabelo e tentar sair você não vai conseguir porque você está dentro do buraco sempre que os homens me perguntam qual é o meu lugar no feminismo eu quero ajudar o que eu posso fazer olha pra dentro olha pra você olha pros teus amigos e vê como vocês podem mudar suas atitudes então é quando o seu amigo te mandar um nude da menina que ele está pegando você vira e fala cara não é legal você me mandar um nude da menina que você está pegando porque você está fazendo isso o cara mexeu com a menina na rua você dá um toque nele ajuda a mudar as atitudes dos homens uma coisa que eu sempre falo que é odeio o machismo não o machista é um problema cultural não é um problema pessoal é uma construção não é inerentemente mal óbvio que a gente não é bicho e que você pode ir contra aquilo que você foi educado a ser mas quantas vezes alguém tentou ensinar que ele não precisa pensar assim ele não precisa agir assim que as coisas não funcionam desse jeito então entender que você tem atitudes machistas é o primeiro passo para não ser machista tenha dúvida não reaja de primeiro momento assim eu não sou machista eu não sou tenha dúvida e comece a repensar as suas práticas que você vai ver que direta ou indiretamente em algum momento você assumiu uma prática até por defesa até por afirmação de si que estava baseado em algum modelo que você não gostaria dia ensolarado edifícios residenciais de alto padrão machista eu acho que eu sou bem machista infelizmente não gostaria mas hoje a gente acaba por automático você vai no automático você não pensa deixar a mulher dirigir o carro você vai e assume a direção porque você acha que é melhor sem perguntar ou às vezes lavar uma louça você deixa porque acha que não tem motivo então eu como homem preciso reconhecer que eu também sou machista em alguns momentos até para eu poder me esforçar para deixar de ser o que eu vou negar vou negar para me esconder atrás da minha própria máscara não tem isso eu reconheço que eu tenho atitudes machistas acho que a gente até da forma que a gente foi criado a gente é muito mais Maria Guimarães publicitária e fundadora do coletivo 65 barra 10 isso também é uma das coisas que percorre Mari Messias pesquisadora e editora do site lugardemulher.com.br 50 lá que a 60 que a Carmen da Silva escrevia que era dona de casa oprimida por uma mulher que é CEO tu não tem que ser necessariamente CEO o feminismo não é tu ser a mais bem sucedida tu pode também ser dona de casa se tu quiser sabe é a liberdade de trânsito assim no que concerne a própria identidade dos caras eu acho que eles tem que levar em consideração essa liberdade de trânsito coexistimos homens e mulheres logo qualquer ideia que venha a ter como uma proposta de sobreposição ou de exclusividade para um dos dois lados ela só pode estar sendo menos democrática e menos acessível então acho que o diálogo deve ser o grande catalisador e propulsor de mudanças já que o movimento feminista as mulheres conquistaram muita coisa nas últimas décadas eu acho que às vezes dá a sensação que está tudo resolvido as mulheres agora fazem tudo e podem tudo e acho que o grande desafio hoje para chamar mais os homens para essa discussão e dizer não está resolvido nada está resolvido e recolocar essa discussão mostrar como ainda esse machismo está presente vamos olhar aqui as estatísticas da violência contra a mulher dos estupros vamos olhar aqui a desigualdade que existe nos salários entre homens e mulheres dos lugares de poder então não está resolvido acho que esse é um desafio mostrar o tamanho do desafio que a gente ainda tem para realmente conquistar a igualdade as mulheres vão seguir lutando as mulheres vão seguir nas ruas vão seguir no trabalho vão seguir nas universidades mas agora precisamos que os homens façam sua parte é um momento para que eles revisem suas masculinidades aprendam a ser homens de outro jeito o que é muito bom dessa proposta que é uma proposta das mulheres uma proposta feminista é que essa mudança é uma mudança muito boa para nós mulheres mas ainda é uma mudança muito boa para os homens também então é uma situação em que todo mundo ganha a gente tem que mudar e tem que mudar logo a igualdade de gênero é um caminho para que masculinidades nocivas deixem de existir mas ela não acredita que toda forma de ser homem é ruim pelo contrário ela valoriza as riquezas do masculino e do feminino é tempo de abrir espaço para conversas e transformações de quebrar o silêncio e dialogar em especial com quem pensa diferente de nós e as mudanças passam pelas escolas pelos meios de comunicação por políticas públicas pela sociedade mas também podem começar em pequenos gestos como questionar atitudes machistas de seus amigos não expor materiais íntimos de outros ou outras em redes sociais não contar piadas preconceituosas não subestimar a inteligência de uma mulher ou seja respeitar todas as possibilidades de ser homem e ser mulher quero oportunidades iguais para todos quero andar na rua sem medo quero mais mulheres no poder quero que os homens tenham licença para a eternidade suficiente para cuidar dos filhos quero poder estudar o que eu quiser sem ser julgada quero ser sensível sem ser julgado menos homem por isso quero mais respeito e dignidade para as mulheres negras periféricas quero o fim da violência contra as mulheres eu quero ser vivo se não você quem se não agora quando agradecimentos especiais ao Instituto Papai Instituto Promundo Instituto Nus a Escola Copen São José do Rio Preto e a todos e todas que nos receberam e conversaram conosco em diferentes cidades do Brasil ao longo da pesquisa e produção do documentário o relatório completo da pesquisa incluindo um mapeamento inédito com gatilhos grandes caminhos e atitudes práticas para a transformação dos homens assim como os dados abertos da etapa quantitativa podem ser baixados aqui www.onomulheres.org.br barra pesquisa eles por elas esse foi um trabalho feito com o coração realização do documentário monstro filmes e questionou research os créditos finais aparecem na tela e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.